O livro de Deuteronômio, a épica conclusão da Torá. Atenção para o spoiler, Moisés vai morrer. Para poder entender esse livro, precisamos lembrar o que ocorreu até agora. Israel escapou da escravidão no Egito e logo depois passaram um ano no Monte Sinai. E foi lá onde eles fizeram uma aliança com Deus para obedecer a uma série de leis. Depois eles vagam pelo deserto por 40 anos antes de chegarem ao Rio Jordão, que está do outro lado da terra que Deus prometeu a eles. Eles estão prontos para entrar, e é aqui que o livro de Deuteronômio começa. Esse livro é, na realidade, um discurso. Moisés profere suas últimas palavras para motivar a nova geração de Israel que está prestes a entrar na terra. O discurso divide-se em três grandes sessões. Moisés começa a primeira parte do discurso com tom sério, pois ele está destacando a resistência e a rebelião de Israel nos últimos 40 anos. E isso encaminha o resto dessa sessão de abertura, que é o desafio de Moisés a essa nova geração, para que sejam diferentes de seus pais e respondam à graça de Deus com amor e obediência. Ele os lembra dos dez mandamentos, como os princípios básicos da aliança. Então diz a eles esta famosa frase, Ouça, ó Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Na tradição judaica, essa frase é conhecida como Shmá, porque a primeira palavra hebraica nessa frase é Shmá Israel. Ela se tornou uma oração muito importante no judaísmo, dita duas vezes ao dia. Ela enfatiza o compromisso exclusivo dos israelitas com seu Deus, o único Deus verdadeiro que os amou e os resgatou da escravidão. Certo, pois eles estão prestes a entrar em uma terra onde as pessoas adoram a diversos outros deuses. E Moisés pensa que a lealdade ao Senhor, seu Deus, é o único caminho para a vida. Agora perceba essas palavras-chave no Shmá. Ouça e ame. Você vai encontrar essas palavras em toda a sessão de abertura do discurso. A palavra ouvir em hebraico significa mais do que apenas deixar ondas sonoras entrarem pelos seus ouvidos. Ela inclui a ideia de responder ao que você ouve. Para Israel, isso significa responder à graça de Deus obedecendo as leis da aliança. Então ouvir sempre é seguido por amar. Isso, o amor, é a verdadeira motivação para obedecer as leis. Israel não obedecerá sem amor, e eles não o amarão verdadeiramente se não obedecerem. Ao longo de todo o livro, há uma forte conexão entre amar e ouvir. Moisés diz que, se eles ouvirem e amarem, cumprirão seu chamado original como a família de Abraão, mostrar a todas as nações a sabedoria e a justiça de Deus, e assim se tornar uma bênção para todos eles. A segunda grande sessão em Deuteronômio é um conjunto grande de leis e mandamentos. É daí que o livro recebe o seu primeiro nome. Deuteronômio significa uma segunda lei, porque já escutamos anteriormente muitas dessas leis. De fato, na primeira frase do livro, lemos que Moisés está explicando ou esclarecendo a lei. Então ele está repetindo e expandindo essas leis, tornando-as relevantes para essa nova geração. Há leis sobre como Israel deve adorar a Deus, leis sobre sua estrutura de liderança, leis sobre justiça social e também mais leis sobre adoração. Agora, depois de todas essas leis, Moisés adverte a Israel sobre as consequências de sua obediência ou desobediência, ou, em suas palavras, a bênção ou a maldição. Se eles ouvirem e amarem, experimentarão bênção e abundância na terra. Do contrário, haverá fome e pragas, e então eles serão forçados a sair de sua terra para o exílio. Isso nos leva à sessão final do seu discurso. Sim, aqui Moisés diz, eu ponho hoje diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolham a vida. Mas aí as coisas ficam muito interessantes, porque depois de 40 anos com essas pessoas, Moisés sabe que eles não irão obedecer. Então ele prevê o fracasso do povo e até mesmo o seu futuro exílio da terra prometida. Ele foca no que ele pensa ser a verdadeira fonte do problema, seus corações duros e egoístas. É como se Israel fosse incapaz de amar verdadeiramente a Deus para assim obedecê-lo. Porém, esse problema não é somente de Israel. Sim, na verdade, quando Moisés usa essa linguagem sobre bênção e maldição, ele está amarrando a história de Israel com a história de toda a humanidade em Gênesis 1 a 3. Assim como Israel, Adão e Eva foram abençoados por Deus e receberam a oportunidade de confiar nele e obedecê-lo. Mas aí eles se rebelaram e trouxeram maldição sobre a terra, assim como Moisés sabe que Israel fará. Então essas histórias falam sobre o coração duro de Israel, mas na realidade são uma janela para a condição universal humana. Mas Moisés não perde completamente a esperança. Isso mesmo. Ele diz que, de alguma forma, no fim do exílio de Israel, Deus promete transformar seus corações para que um dia possam verdadeiramente ouvir e amar. Nos capítulos finais, Josué é nomeado como o novo líder de Israel. E então Moisés pega todo o código da lei de Israel, a que ele acabou de prever que Israel vai quebrar. Isso mesmo. E ele as coloca dentro da Arca da Aliança e, por fim, escala até o topo da montanha para ver a terra prometida de longe. E então Moisés morre e é assim que a Torá termina. É um jeito estranho de terminar uma história. Quer dizer, é exatamente no clímax da história. Será que eles vão obedecer as leis e viver fielmente na terra ou não? Bem, a história continua justamente com Josué, o próximo livro da Bíblia. Mas esse é o fim da Torá. E ela termina aqui por um motivo. A Torá foi escrita para aqueles que estão fora da terra ou ainda esperando o cumprimento da promessa de Deus de abençoar o mundo todo. Então, agora, à medida que cada geração lê a Torá, eles são chamados a esperar pelo que Moisés esperava. Um novo e transformado coração que um dia poderá verdadeiramente ouvir e amar. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo o que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com barra português.